Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, presta atenção que tem muita gente que tem esse fundo na carteira MXRF11 é furada? Como é que tá? É furada? Vale a pena comprar? Não vale? Vale a pena vender? O que eu tô fazendo com o MXRF11 na minha carteira? O que a Carol Dias acha? Eu tenho uma opinião, vou falar no final do vídeo Mas, todavia, eu trouxe aqui, completasso, um vídeo, mas muito completo Fica até o final, pra gente falar, inclusive, se tem outros fundos Que estão valendo a pena Que o pessoal tá de olho, o que os analistas estão falando Vamos falar aqui, primeiro, pessoal, os pontos positivos Vamos olhar o MXRF11 positivamente O que ele tem? Pontos positivos, ele tem quase 12 anos de existência Isso traz segurança, tem uma boa gestão Tem uma boa administração É um fundo popular O mais popular Com mais de um milhão de cotistas Quer dizer, tem muita gente posicionada nesse fundo Ou seja, ele tem uma liquidez diária muito alta Por quê? Sempre tem alguém comprando cota e sempre tem alguém vendendo Mas Será que vale a pena? Será que é furada? MXRF11 pra agora? Pra 2025? Mas a verdade é que tem muito cotista e tem uma belíssima liquidez Tá, turma? É um fundo base 10 As pessoas procuram por quê? Porque ele tem uma cota mais acessível no mercado Hoje, com menos de 11 reais Você compra uma cota do MXRF11 Pessoal, esse fundo Ele investe a maior parte em papel Tá bom? A maior parte dele é papel Certo? Olha a notícia que a gente trouxe Põe na tela pra mim, Renan MXRF11 anuncia a maior oferta da história Veja o valor A oferta tinha o valor inicial De captar 800 milhões E aí a gente vê uma outra notícia MXRF11, maior fundo imobiliário da bolsa Emite cotas e capta 1 bilhão Pessoal, o que aconteceu? Subscrição, tem muita gente que acaba comprando A cota fica mais barata? Nem sempre Toma cuidado Por quê? Ah, a data de subscrição Exemplo, tá, turma? É 1º de setembro Ok, qual o valor? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que ver o valor oficial O valor real que vai estar na bolsa Se a subscrição é R$9,00 Mas a cota no dia tá R$10,00 Vale a pena? Vale Então o que eu faço? Eu espero a subscrição Bem próxima da data ali de compra Porque eu quero ver se vale a pena ou não Agora a subscrição é no valor de R$11,00 Tá custando R$10,00? Não vale a pena Tá, turma? Então tem que saber fazer essa avaliação E o que que tá acontecendo, né? Pra gente entender O P sobre VP Que é um indicador que nós usamos muito Pra avaliar se tá caro ou barato O fundo de papel, certamente Ele tá em 1,03 O que que isso quer dizer? Que você tá pagando R$103,00 Uma nota que vale 100 Ou seja Está caro Tá bom, turma? Já esteve mais caro Teve um tempo atrás Tava 1,06 Agora tá nos 1,03 Ainda tá caro? Sim Na minha visão Sim Tá bom, turma? PVP mostrando isso Claramente Então imagina que você tá pagando ali R$103,00 E uma nota de 100 reais A carteira do MX É F11 Turma 66% Atrelado a IPCA Inflação Tá certo? E 33% Atrelado a CDI Que é a taxa CDI Tá bom? Tem dívidas lá Por exemplo Da Cosan CSN Tem dívida da Preventicênio Tem dívida da Coca-Cola Então O que que tá acontecendo? Tem a Mitre, por exemplo Eu trouxe a Mitre de exemplo Que é uma construtora Tá pagando CDI Mais 2,2% Ou seja A taxa CDI Mais 2,2% O que que acontece? Pessoal Tem investimento Na renda fixa Que tá pagando isso E tá pagando Com mais segurança Né? Então é mais seguro Então muita gente tá olhando aqui Falando Opa Tá pagando CDI Mais 2,2% Tem dívidas que tão Ali pagando menos E a taxa CDI Não caiu muito Mas ela caiu Né? E a tendência é que ela caia Então Qual que é o pulo do gato? É que tem fundo Que tá pagando CDI Mais 3,4% Mais 4% Ou seja Tá pagando mais Os ativos As dívidas tão lá Tão pagando mais Que o MXRF11 E é isso que a gente Também vai olhar Tá certo? São bons inquilinos Mas Tem que ver a recompensa Do que eles tão pagando Tá legal? Subscrição do MXRF11 Tá? A 10,07 Agora em junho de 2024 Tá com preço justo E aí pessoal A gente traz Dois outros fundos Carol Você acha Que o MXRF11 Está caro? Acho Estou comprando? Não Nesse momento Eu tô de olho Em outros fundos Inclusive base 10 A gente trouxe um aqui Que tá barato Inclusive Tô vendendo Teve gente que vendeu Tá certo? Pra se posicionar Em outros fundos Tem gente que gosta Ah não acho que tá caro Vou vender Depois eu compro mais barato Eu não fiz isso Tá gente? Eu tenho o MX Acho um ótimo fundo Tá? E não vendi Tá lá Por quê? Turma Esse negócio De falar Ah ele tá caro Vou vender caro Porque eu compro ele mais barato Nesse sentido Tá? De vender ele caro Porque vai achar ele barato Não é sempre que acontece isso Tá bom? Se você for comprar O mesmo fundo Ah mas tá mais caro Depois eu recompro Cuidado Tá bom? Agora Carol Eu vendi Porque eu quero comprar Outro fundo Outra cota De outros fundos Que eu acho que tá barato Teve gente que fez isso Tá bom? Eu não fiz Mas também não tô comprando E aí eu trouxe dois outros fundos Pra vocês Tá? O primeiro que eu vou falar É o BTCI11 Tá bom turma? Vamos dar uma olhada Nos indicadores Também é um fundo de papel A gente vê a cotação hoje É um fundo base 10 Hoje tá 9,93 Você paga menos de 10 reais Entregou a dividende De ali 11,45% Nos últimos 12 meses O PVP tá em 0,99 Ainda com pouco desconto Liquidez diária acima de 1 milhão Eu gosto 1,80 milhões E a variação Pra cima 17,38% Ou seja Tá barato Mas vem valorizando Nos últimos 12 meses Tá? O valor patrimonial Por cota Turma É 10,07 Só que ele está custando Hoje 9,93 Tem 1 bilhão De patrimônio Bastante dinheiro Né? E aí a gente vê aqui Quem faz essa gestão É o BTG Pactual É um fundo do tipo papel A gente vê aqui Uma taxa de administração De 0,95% ao ano E pagou Um último rendimento De 0,09 A gente vê aqui A distribuição Nos últimos 12 meses Tá? No último mês 0,09 3 meses A gente vê aqui 0,28 6 meses A gente vê aqui 0,56% E aí a gente Tá falando mensal Né? Nesses Último mês Últimos 3 meses Últimos 6 meses E o yield Que a gente fala Bastante 12 meses 1,14 Turma Volta pra cá E a gente fala assim Ah, então não vale a pena Pagar 9 centavos Mas não é 9 centavos É 9 centavos por cota Tá bom? E sempre vai valer a pena Você olhar para Na minha visão Fundos imobiliários Pra sua aposentadoria Por quê, turma? Você vai ganhar aluguel Isento de IR Por enquanto Isento de IR Por mês no seu bolso Então você vai fazendo Uma renda passiva Então esse negócio Ah, Carol Não vale a pena investir Porque ganha muito pouco Turma Isso é papo de Pessoa que não quer investir Já sai correndo, né Renan? Não quer ganhar dinheiro Mas quer gastar Todo o dinheiro aí Comprando roupa Que tá no armário Gastando com Um iPhone da moda Gastando com um monte de coisa Que não dá Aí gasta dinheiro Aí gasta dinheiro E não ganha dinheiro É aquela coisa Parece rico Mas o dono é pobre É Parece rico Mas não é A nossa meta aqui no canal E na sua vida É você ser rico Próspero Tá certo? Com outras coisas Na sua vida 100% Mas você não precisa Parecer rico Comprando um monte de coisa Não, vai investir Sempre vale a pena investir Tá bom, turma? É algo que eu brigo aqui no canal Brigo no dia a dia Porque vale a pena Tenho 100 reais Vale a pena 50 reais Vale a pena Tudo vale a pena Tá bom? E aí A gente vê Essa tabela Quando eu falo A gente vê que nos últimos Volta pra mim Essa tabela A gente vê aqui no último 1, 3, 6 e 12 meses Quanto maior o dividendo E o maior o retorno Esse valor é em reais Tá gente? Referente ao valor aí Por cota do ativo Turma Quando você vai ver As dívidas do fundo Ela tem que estar o que? Diversificada Tá certo? O que que é isso, Carol? Não adianta ter uma pessoa Uma dívida lá Por exemplo Ah, do hotel tal Só aquele hotel Turma Tem que estar diversificada Eu trouxe aqui pra vocês Alguns ativos Dentro desse fundo Algumas dívidas E quanto que tá pagando Então, por exemplo Eu vi aqui Centro de distribuição Ribeirão Preto IPCA Mais 5,9% ao ano Bem melhor que o ativo Lá que a gente vê Do MXRF11 Aí a gente vê Duração 3 anos e meio A gente vê aqui também Por exemplo Extra hipermercado Tá pagando IPCA Mais 5,6% ao ano Duração 5, 4 anos Presta isso em mim Presta atenção No que eu vou te falar Aonde você vai achar isso? Renan Põe na tela E faz o círculo Turma Relatório Relatório gerencial Volta pra cá Tem tudo No investidor 10 Tem informes De rendimento Vai ali E vê Tudo que eu tô falando aqui Eu peguei do relatório Gerencial do fundo Tá bom? E mostrando pra vocês Que tá pagando Ali o quanto que tá pagando Tem outros Outras dívidas ali Tá bom, turma? E aí a gente vê aqui Indexador IPCA Mais 7,2% 72% A maior parte A gente vê o setor Logístico Tá vendo? Investe parte logística Que é a maior parte 43% Shopping 20% Varejo Então tem uma boa diversificação E a localização A maior parte sudeste 80% E sul 12% Depois nordeste 8% E aí a gente vê aqui em cima também Olha os contratos São longos, né? A gente tem a maior parte Entre 4 e 7 anos, tá? Isso também tem no relatório gerencial Volta pra cá E antes De falar o próximo fundo Que a gente faz um estudo completo aqui Eu vou pedir Se faz sentido, tá bom, meu amor? Pra você Se você gosta de estar aqui no canal O seu like Dá o like Por quê? E vem aqui e se inscreve Por vários motivos Primeiro você vai ajudar a gente Com o YouTube Que a gente precisa ganhar dinheiro Do YouTube também, né, Renan? Pra continuar aqui nessa Nessa missão E pra reinvestir em ações E pra ajudar a galera Entendeu? É Pra fazer conteúdo Você aprende A gente reinveste Todo mundo cresce Todo mundo cresce Essa é a meta Dois, turma Não é pra você vir aqui Só ver esse vídeo, criatura Veja os próximos, tá? Você vai se inscrever Você vai receber novos vídeos E três, criatura Vai assistir os vídeos passados Faz um Netflix aí No seu fim de semana E vai assistir Tá certo? Pessoal O próximo fundo que eu trouxe É o CPTS11 Coloca essa notícia Pra mim na tela, Rê CPTS11 tem alta No lucro E anuncia investimento Milionário Em fundo imobiliário Foram adquiridos Novos títulos No valor de 4,1 milhões Isso agora Saiu no dia 21 de agosto Vamos dar uma olhada Aqui, ó O capitano Que faz a gestão Investidor 10 A gente vai cotar São menos de 10 reais Menos de 10 reais Você compra uma cota 8,27 Tá pagando, né? Pagou aqui 10,41% De dividend yield O PVP Tá com desconto Tá 0,93 Tá? Tá com 7% de desconto Liquidez diária 6,90 milhões É uma excelente liquidez E variando pra cima 5,75% Volta pra cá Pessoal O CPTS11 Na minha visão Ele é mais Conservador, tá? Por quê? Porque ele tem uma estratégia De investimento diversificado Em imóveis comerciais, né? Que tem mostrado ali Uma sustentabilidade de renda Ou seja, uma garantia Ou seja, uma consistência maior O MXRF Comparando isso só, tá? Esse detalhe Ele tem um perfil de risco Um pouco mais elevado E a gente vai olhar isso Porque a gente quer saber Se o fundo tem mais risco Isso é importante Não tenha Coloca aí, Renan Grande Não tenha só Na sua carteira Se fundo arriscado Porque se dá um problema Como deu no Deva11 HCTR11 Tord11 Cai Aí complica, tá, turma? Então tem que olhar isso E o MXRF Ele tem mais Exposição ao varejo Então por isso que a gente fala Que ele tem um pouco Mais de risco ali, tá? Ele é mais arriscado Que pode ser mais sensível, né? A gente tem uma época Que tem uma flutuação Econômica positiva Outra época não O varejo ele sente, né? Ele tem aquele ciclo Tá legal? Vamos dar uma olhada Na alocação A gente vê aqui Tá na tela Peguei isso do relatório gerencial A exposição por segmento Tem bastante exposição Olha lá, né? Shopping Varejo Logístico, né? Em outro FII Olha lá A gente vê tudo nessa Aqui nessa marcação A gente vê aqui A exposição, tá, gente? Então Isso aqui é importante, tá? Léo Madeiras Ipera Vinte Que é um Fundo de shopping Grupo de São Mateus Então BRF Esses aqui, ó Exposição por devedor E pessoal Veja que tá Diversificado, tá? A maior posição Tá em fundo imobiliário Né? No FII aqui, ó Vinte e sete vírgula Oito por cento Mas veja que as dívidas No geral aqui, ó Estão diversificadas, né? Isso é importante Porcentagem E aí A gente vê algumas informações Sobre o valor patrimonial A gente vê aqui O valor da cota Oito vírgula vinte e sete Mais o valor patrimonial Por cota Como eu falei com desconto Tá em oito vírgula oitenta e nove Tem um bom valor patrimonial Aliás, excelente Dois vírgula oitenta e dois bilhões E aí algumas informações A gente vê a taxa de administração Um por cento Ao ano Tem mais de trezentos e oitenta e seis mil Tem mais de trezentos e oitenta e sete mil cotistas O último rendimento de 0,08 É um fundo do tipo papel Tá legal? E aí a gente vê o que Eu também trouxe Tá, pessoal? Volta pra mim Eu trouxe aqui Isso aqui tá tudo no relatório gerencial Não sou eu que inventei Não foi o Renan É só estudar Quando você for estudar um fundo Eu falo tanto isso aqui, né Renanzinha Que é pra não errar Você precisa estudar o que tá acontecendo Pra saber se é furada Pra saber se vale Não vale Pra avaliar o que tá acontecendo aí no fundo E aí a gente vê aqui, por exemplo Eu trouxe aqui pra vocês Cria aqui, ó O pé, tá vendo? Vencimento 20 do 12 de 2041, tá? Tá pagando IPCA mais 7,50 Por cento Eu trouxe aqui de Campinas Shopping aqui, ó Tá pagando IPCA mais 7,65 Também um vencimento O 22 do 11 de 2044 A gente vê aqui, ó Ipera Né? Que é uma empresa grande IPCA mais 5,60 Por cento Maringá aqui, ó Parque IPCA mais 6,85 Tá legal, turma? Então volta pra cá Veja isso Qual a duração de contrato? Quanto tá pagando? A gente viu aqui que o CPTS 11 Tá pagando Aliás, a maior parte do CPTS 11 É atrelada à inflação E por que que eu gosto? Inclusive tem o CPTS 11 na carteira E sim estou comprando Tá barato e tá valorizando Por quê, turma? A inflação, ela tá mais baixa Mas o Brasil não é um país pra amadores Essa inflação tende a aumentar e se ajustar Por quê? Porque numa forma histórica Ela é maior Do que o que tá Então quem tá atrelado à inflação Vai se dar bem Por quê? Porque a inflação vai subir Tendência a subir E aí quem tá atrelado Ativos atrelados à inflação Se deu bem Então eu acho que o CPTS 11 está barato Eu acho um bom fundo Tá ligado? Um fundo que corre menos risco Que o MX Aí o BT Eu não tenho, tá? Como eu falei, né? O BT e C11, tá gente? Eu não tenho na carteira Acho que é um fundo Que vale a pena olhar Tem que olhar Tem que estudar Eu não tenho O CPTS 11 eu tenho O MX também eu tenho Agora é furada? Essa é a pergunta Na minha opinião Comprar agora Não é uma boa oportunidade Tá? Eu não compraria Não entraria agora Comprando MX e RF11 E Renan Eu falei que eu ia falar Quanto eu tenho De fundo imobiliário na carteira Atualmente, pessoal Eu tenho na minha carteira 20% de fundos imobiliários Tá bom? Então a minha média Eu sempre mantenho ali A minha estratégia 20% Eu, Carol Não é recomendação de compra Não é recomendação de carteira Tá legal? Por quê? Porque eu quero ter aposentadoria Eu quero ter renda passiva Eu quero ganhar mensalmente Então acho que são ativos Que valem a pena E eu tenho uma pergunta Pra fazer pra turma Porque ajuda muito, Renan Essa pergunta ajuda muito Turma Comenta aqui embaixo Por onde você investe? Carol, eu invisto em ações Por tal corretora Eu não tenho propaganda Com ninguém aqui, tá gente? Eu invisto pela Toro Por exemplo Do Banco Santander Gosto muito Acho uma excelente corretora Tem outros excelentes BTG, XP, Rico Mas eu quero saber De você Inter Qual é o banco Ou corretora Que você utiliza Para investir Né? Porque a turma gosta De saber, Renan A turma quer ter Essa referência Se é boa Se não é Então Vem aqui, criatura E comenta aqui embaixo Tá bom? Comenta aqui embaixo Pra galera ficar por dentro E também o MXRF11 Tá valendo a pena, Renan? O pessoal tá comprando O pessoal não tá de olho O que que tá acontecendo? Comenta aqui embaixo O que que você acha Do MXRF11? Tá certo, meu amor? Eu sempre falo Vou ao Brasil Quem investe O futuro agradece Um beijo, minha criatura Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo